E no vídeo de hoje nós vamos falar aí de benefícios incríveis do coco, que garanto que você não sabia. O coco é uma fruta riquíssimas em gordura, boas e pobres em carboidrato, que traz benefícios para a saúde, como dar energia, melhorar o trânsito intestinal e fortalecer o sistema imunológico. O valor nutritivo do coco depende também se a fruta está madura ou verde. Apresentado de maneira geral, excelente teor de sais minerais, como potássio, sódio, fósforo e cloro. Trazendo também com que a água funcione como excelente bebida isotônica no pós-treino. Assim, essa riqueza de nutriente do coco traz os seguintes benefícios para a nossa saúde. 1. Ajuda a emagrecer. Por ter pouco carboidrato e ser rico em fibras, o que aumenta a saciedade. 2. Melhora o funcionamento intestinal por ser rico em fibras, atua como antioxidante e previne doenças por ser rico em vitamina A, C e E. Fortalece também o sistema imunológico por conter ácido láurico, que previne a proliferação de fungos, vírus e bactérias. Repõe minerais, que são perdidos durante a atividade física, por ser rico em zico, potássio, selênio, cobre e magnésio. O coco verde normalmente vendido nas praias é rico em água e sua polpa é mais macia e menos volumosa, que de acordo aí tem muitos benefícios para repor energia. Além da polpa da água, também é possível extrair o óleo de coco e fazer aquele excelente leite de coco. Além de poder ser consumido fresco, o coco pode ser utilizado em receitas de bolos, doces, biscoitos, além de poder ser adicionado em vitaminas e iogurtes. Sim, agora você também pode adicionar aí o óleo de coco e também fazer um delicioso leite de coco saboroso, rico em boas gorduras. Além de não conter lactose, pode ser consumido por pessoas com intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite de vaca. Ele tem ação digestiva, antibacteriana e antioxidante, ajudando a prevenir doenças e a melhorar a função intestinal. Olha só como que é simples, você vai precisar de um coco seco, duas xícaras de água quente. Você vai ralar a polpa do coco e bater no liquidificador ou no mix por 5 minutos com a água quente. Em seguida, você vai coar com o auxílio de um pano limpo e guardar em frascos limpos e com tampa. O leite pode ser armazenado na geladeira de 3 a 5 dias ou se preferir, você pode congelar. E esse foi o vídeo de hoje, gostou? Deixa um joinha, se inscreva no nosso canal e não esqueça de compartilhar. Até o próximo vídeo.